Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Maisameká Então galera, já para tudo que você tá fazendo, já mete o dedão no like, já se inscreve daquele modelo, beleza? Eu vou tá mandando um salve e como vocês viram o título, vocês tão ligado mais ou menos no que que é, né mano? É isso mesmo, eu virei, foi um Goku aqui no Maisameká Mas antes de tá mostrando pra vocês esse tipo de coisa, vamos mandar um salve aqui pro nosso parceiro Ele tá aqui, compartilhou muitas coisas no canal aí Galera, se você quer entrar nessa bandeira aqui, é simples, é só você ir lá no Face e fazer um compartilhamento Dois palitos no meu Face, que eu vou tá mandando um salve pra você e um salve pra você, Felipe Cefa É isso mesmo, Felipe Cefa compartilhou muitas coisas aí do canal e tô mandando um salve pra você, viu meu querido? Então tamo junto, é nóis que voa, bruxão Então bora pro vídeo, galera Galera, eu tô estilo Goku, mano, eu tô pagando de doido mesmo aqui, o barato tá louco Vou mostrar pra vocês, olha, vou mostrar pra vocês, é muito simples, mano, você pagar de Goku aqui, olha Olha só, você entrou aqui, olha, são 8h20 da noite, né, são 8h20 da noite E por exemplo, vamos supor que aqui é 7h50 e você precisa ir pra loja o mais rápido possível É só você apertar o CTRL 2 e... Cheguei! É isso mesmo, tchum, tá ligado? Fez tipo tchum, tamo aqui, mano Aí nós vem aqui, ó, nós dá uns porrada nesse doido aqui É, porque você é idiota, mano Tu é bundão, meu irmão, tu é bundão Tu é bundão, vem em mim então, tropela eu, véi Aí você não cansou de xingar esse cara aqui, mano Você vem aqui e dá um CTRL 3 Que aí você vem no Fletari, né, mano Que o Fletari é outro também que a gente precisa xingar Ele tá fechado Isso aqui não gosta de trabalhar não, galera Isso aqui, nossa senhora, só Deus na causa nesse cara, véi Então, você quer bater um racha, mano Quer ver de qual é? Vai lá, dá um CTRL 4, mano Você já tá lá na pista de voo, é isso mesmo Aí você quer dirigir com o quê, Maico? Ah, Maico, eu quero dirigir com o carro do mecânico Aí você dá um CTRL 4 O carro do mecânico vai aparecer no seu, meu irmão Amém, mano Amém Que isso, mano Tô de cara, mano Tô de cara Merece seu like demais Ah, Maico, mas eu já cansei de andar com o carro do mecânico Eu quero andar com o trator, mano Aí você dá um CTRL 7, tá ligado? Que você vai vir aqui pro trator, tá ligado, mano? É que o negócio barato é muito louco O Goku aqui é desse modelo, meu irmão É papum, tá ligado? Goku Super Saiyajin nível 6 aqui, garoto Olha só Maico, eu quero... Quer ver? Eu quero voltar lá, mano Eu quero voltar lá no aeroporto Bora voltar lá no aeroporto, então Pera aí Eita, mano Eu trouxe o carro Bora voltar lá no aeroporto Voltei no aeroporto, galera Tô aqui de boa Eu quero dar um top speed, mano Eu vou dar um top speed Com o quê, mano? Vou dar um top speed com a moto, mano Aí você dá um CTRL... Você dá um CTRL 9, mano Você dá um CTRL 9, jogador... Não, CTRL 0, desculpa E a motinha chega, mano É isso mesmo, mano A motinha chegou Você não quer ele, não? Você quer a van? Beleza, mano Você quer a van? Então bora pra van, mano Se você quer a van, bora pra van Beleza E a van tá aí, mano Sobe em cima da motoca com tudo É isso mesmo Eu já rebaixo ela aqui Porque nós é chave mesmo do bagulho, tá ligado? Que isso, mano Beleza Não gostou, mano? Quer todo mundo junto aqui? Então você faz o seguinte, galera Você faz o seguinte Você dá um CTRL 5, mano Você dá um CTRL 5 Eita, mano Eu voltei pra lá Eita, mano Eu teleportei todo mundo Pera aí Pera aí Você dá um CTRL 5 Isso Uai, mano Agora eu vim parar onde, meu irmão? Ô, louco, mano Eu vim Tô na ilha, doido Eu tô na ilha não, mano Já senta o dedão no like aí Que isso aqui é coisa de cardíaco, mano Eu tô aqui sem saber pra onde é que eu começo, mano O pau tá caindo na foia Deixa eu voltar lá, mano Deixa eu voltar pra lá Que eu quero voltar aí Beleza, mano Beleza Eu voltei, mano Voltei Tô com a vanzinha Tô com a motoca Agora eu quero trazer o quê? Pera aí Deixa eu ver o que eu quero trazer Eu quero trazer O Satsuma, mano Vou trazer o Satsuma Vamos jogar o Satsuma Satsuma chegou É do Brasil Beleza, mano Vamos ver aqui O que mais que eu quero Eu quero o carro do mecânico também Beleza Carro do mecânico Vamos fazer aqui um encontro de som, né, mano Vamos fazer um encontro de som aqui Tá faltando caminhão, né, mano Tá faltando caminhão Bora pro caminhão também Traz o caminhão pra cá também, galera Uai Caminhão quis vir não, galera O caminhão não quis vir, mano Vou ver se eu consigo trazer o trator, mano Vou ver Ó, o trator chegou, mano O trator chegou, chegando daqui, modelo E o outro não quer vir, mano O outro não quer vir Então deixa só o trator Eita, mano Eu vim pro espaço, mano Eu vim pro espaço sideral aqui, galera Olha pra vocês verem Eu me teletransportei Passei pela linha do tempo Um reflexo da Ripimboca do eixo da parafuseta, né, mano Eu vim parar em outra dimensão, galerinha Não sei o que que eu arrumei Mas peraí que eu vou voltar pro aeroporto, mano Vamos voltar pro aeroporto Voltei pro aeroporto, mano Tem Satsuma Tem a rapaziada toda aqui Então, quer ver? Não tem mais o que, né, mano O caminhão não quer vir O carro do mecânico tá aqui Né, mano Satsuma Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês Não... não... Quando vocês teletransportarem o Satsuma Quando vocês teletransportarem o Satsuma Eu peço a vocês que não façam isso dentro da casa Porque o seu jogo vai dar problema, viu, mano A gente conversa empolgadão A gente troca aquela ideia marota Mas eu já vou avisando pra vocês Galera, olha só pra você ver Que função que isso aqui tem, mano Eu curti muito por esse jeito aqui, ó Vamos ligar aqui, mano Vamos ligar nosso Satsuma aqui Tunado Machucado É isso aí, ó Sente o ronco da criança, mano É isso mesmo O bichão tá andando bonito, hein, mano Aí, olha só, mano Vou mostrar pra vocês como é que funciona Aí, mano, você engata a primeira aqui Daquele modelo, tá ligado? Você engata a primeira aqui e sai de fuga, né, mano? Sai de fuga Daquela acelerada monstra Olha só que eu vou mostrar pra vocês Daquela acelerada monstra, ó De segundo o bichão já deu 100km Daquele modelo, olha Aí você vai, né, mano? Você vai embrasadaço Embrasadaço Você tá no maior medo, tá ligado? De acontecer alguma coisa contigo Aí quando pensa que não Você observa uma árvore Você tá sem cinto, mano Aí você faz isso aqui, mano Ó, 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 ó Ih, morreu, mano É isso aí que você faz Você se mata, meu querido Você se mata Eu achei que tinha como Fazer o teleporte pra criança Mas não teve como Ha, ha, ei Anei, mano Nossa, que viagem Mas o teleporte ficou muito bacana Vou mostrar pra vocês mais algumas coisas que tem aqui Eu queria zoar mesmo esse vídeo Vou tá deixando o link pra download na descrição Mas dá pra você fazer coisa demais, meu irmão Dá pra você teletransportar pra onde você quiser Quem tem o MSC Loader É muito simples É só você colocar no mod É só você colocar na pasta mod E começar a pegar as funções, mano As funções é muito simples É Ctrl direito, Ctrl esquerdo 1, 2, 3, 4, 5, tá ligado? Eu vou deixar na descrição pra vocês O link, né, lá do blog Mais Sammerca Brasil Pra vocês entenderem como funciona Eu achei, galera Eu achei que Ia ser muito simples, né Você tá aqui em perigo Era só você dar um teleporte Mas pelo que eu percebi Ele não aceita o teleporte, galera Ou vai Ou racha E a motoca não quer Fununciar, mano Não quer fununciar Eu e essa motoca Tamo demais da conta Eu vou falar com ela agora Que eu sou o Goku Tá ligado, mano? Que eu sou o Goku, mano Então se você gostou do Goku Já mete o dedão no like Daquele modelo Que a gente vai tá fazendo Mais Goku pra galera Aí Funcionou, mano Fununciou aqui o bichão Vamos dar uma acelerada nele aqui Ô Ô, mano Essa motoquinha é chave demais, mano Essa motoquinha é muito chave, velho Eu tô tentando arrumar um jeito De botar ela com um ronco diferente Umas paradas diferentes aí Pra nós botar ela de xj, né, mano Mas eu quero fazer isso No meu especial aí De 30k, mano Tá bom fazer no especial de 30k Essa motinha é muito chave, mano Demorou? Então você que gosta de assistir os vídeos todos Vão tá sabendo dessa parada aí Mano Nossa, eu só sei que eu apaixonei, mano Aqui, ó Você tá com pressa Tá acabando a gasolina O pau tá caindo a foia É só separar a motinha aqui, mano Separa a motinha Dá uma caída aqui de leve Separa a motinha Solta da motinha E faz assim, ó 1, 2, 3 E Cheguei Não cheguei não, meu filho Eu não quero você aqui não Aí, ó Aí eu cheguei aqui, né Aí eu quero bater um racha Toma essa tissuma no meio da beça, meu irmão É isso mesmo Tu é viado Tu é gay É isso que você é, meu irmão É isso que você é A vendinha tá trancada ainda Eu tô aqui a madrugada Toda zoando o barraco com a rapaziada Galera Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Mais Samecano Eu esqueci de deixar aquele dedo louco No like, mano De compartilhar a galera aí Que trabalha junto comigo Tá todo mundo aí na descrição Já vai aí, mano No canal do Galen Hashtag 20k No canal do Gui Hashtag 20k No canal do Madruga Hashtag 1000k, né É nóis, mano Então só fortalece a amizade De todo mundo E falou Ah, e você Que não quer perder nenhum vídeo Do Microsoft Não esquece de marcar essa caixinha Tamo junto Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON